Música Fala pessoal, beleza? Tentei gravar umas 3 vezes aqui, não deu certo, o celular caiu, travava, falei, nossa, é hoje? Foi aquilo que eu falei, quando as coisas estão acontecendo de ruim, parece que vai acontecer mais coisa ruim, sabe? Então, normal, né? Pelo menos pra mim é uma coisa normal. Gente, o que eu queria falar? Eu acabei esquecendo de falar sobre o vídeo que eu fiz anteriormente. Eu menciono muito a opinião, né? Já se relaciona a opinião. Mas você tem que entender o seguinte, você tem que ter uma ideia formada dentro da sua cabeça, da sua mente, pra que você não venha se desviar daquilo que você realmente acha certo pra você. Quais são os meus princípios, a minha essência? Como que eu acho que eu estou colaborando com o mundo, com a vida? Como que eu posso estar agregando na vida de outras pessoas? Eu sempre menciono sobre ajudar o próximo, em todos os sentidos, principalmente financeiro, porque eu não tô falando que você tem que passar fome, obviamente que primeiramente você tem que cuidar de você, você tem que cuidar da sua família, e automaticamente, não tô falando que você tem que dar o que sobra, como se fosse uma comida, entendeu? Mas eu acredito que você tem que fazer aquilo por realmente ter um coração bom, certo? E a maneira que nós agimos com a vida, o universo conspira contra isso. Não tô falando sobre lei de atração, não tô falando sobre nada disso, eu estou falando que tudo aquilo que nós lançamos ao mundo, aquilo que nós queremos, que nós sentimos, no fundo do nosso coração, volta pra nossa vida, tá certo? E muitas das vezes você tem uma condição, se você tem condição de poder ajudar alguém, né, que realmente esteja precisando, se você pode pagar uma conta de água, uma conta de luz pra alguém, faça, entendeu? Ajude da melhor forma, porque o que realmente faz sentido em nossas vidas é isso, dinheiro não é tudo, cara, dinheiro não é tudo. Às vezes a pessoa é tão gananciosa, perde pessoas que realmente muitas vezes amavam ela de verdade, pessoas que realmente se importavam, a pessoa acaba magoando outras, por ter ganância e ganhar dinheiro? O dinheiro é importante? Sim, muito. Mas o mais importante é aqui dentro, o seu espírito, a sua alma, o teu coração. Porque existe milhares de pessoas que são muito bem sucedidas financeiramente, são fracassadas na vida amorosa, na vida familiar, entendeu? Então, gente, vamos saber unir essas informações, né, essas coisas, porque não adianta a gente ser bom em uma coisa, entendeu? Nós temos que ser bons naquilo que nós fazemos, um pouquinho de cada. Então, faça as coisas pensando no que você acha certo. Ó, eu acho certo fazer isso, eu preciso fazer isso porque eu vou me sentir bem. Eu quero, eu tô falando na parte agregar valor na vida das pessoas, certo? Não só na vida das pessoas, mas... Eu não sei por que eu tô baseando muito nisso, gente. Eu não sei se é pelo fato de eu estar vendo muita coisa ruim, sabe? E às vezes eu tô comendo uma coisa que eu quero aqui, e eu vejo lá na Síria, né, no Irã, lá, que tá tendo aquelas guerras, sabe, gente? Pessoas passando fome, sabe? Pessoas maltratando, matando os animais. Eu não sei o que que passa no meu coração, que eu fico falando, eu falo com Deus, eu falo, Senhor, abençoe a mesa de quem não tem o que comer, sabe? Abençoe a vida de pessoas que muitas das vezes têm uma necessidade e não têm condição de comprar. Teve um dia que eu fui num lugar, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a você, velho. Eu te admiro, eu sou seu fã. Eu falei, nossa, meu fã. E eu me menosprezei naquele momento e falei, nossa, eu não sou nada. O que é isso? Olha só. Eu devia me alegrar por ter uma pessoa que me admira. Você entendeu? Enquanto muitas pessoas falam mal de mim, me menosprezam, você entendeu? Esses dias eu tava num lugar, pessoal, e tava arrumando um sistema lá, e o celular da pessoa tocou e tava no Viva Voz. E a pessoa conversando, falou, o que você tá fazendo? Falei, tô com o Jones aqui, você tá arrumando um computador, tatatatatata. Ela falou, quem que tá aí? Ela falou assim, é o João que mexe no computador. Eu deu pra ouvir no Viva Voz. A pessoa falou assim, ai, credo. Nossa, aquilo me doeu tanto. Sabe aquele, eu me senti desprezado naquele momento. E é uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia. Mas foi uma coisa momentânea, mas aquilo me doeu. Você entendeu? Porque nós queremos que as pessoas gostem da gente. Sabe? Então eu me importo muito, sabe? Não é que assim, ai, eu ligo porque as pessoas falam. Mas sabe, eu me importo com o sentimento das pessoas, com a minha pessoa, assim. Eu não quero que as pessoas me vejam como uma pessoa ruim. Sabe? Muitas coisas que eu acabo ouvindo, que eu sei que eu não sou aquilo que a pessoa tá falando. Então, às vezes, é que a gente acaba se frustrando quando a gente ouve uma coisa assim, entendeu? Então, gente, vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem, certo? Vamos fazer o bem pra tudo, pra pessoas, pra animais. Porque a resposta, tipo, a recompensa não vem daqui. Vem de lá de cima. Que abençoa a nossa parte material, a nossa parte terrena. Que isso daqui é somente um estágio de vida. Uma vida terrena, né? Então, depois disso, vem a cobrança de tudo que nós fizemos. E aí, quando acontecer esse momento, a gente for dar conta de tudo que a gente fez, como que vai ser? Entendeu? Ah, você foi milionário, parabéns. Você teve 10 carros, ótimo, 15 motos, 50 milhões na conta. E você ajudou quem? Com tudo isso que você teve. Você foi bem abençoado na sua vida. E o que você fez pra abençoar outras pessoas? Nada? Então, tudo que você tinha lá, vai ficar lá. Porque aqui onde você veio, querida. Aqui não tem servetinha nenhuma isso. Então, se você tem condição e pode alegrar a vida de uma outra pessoa, levar bênçãos pra outras pessoas e proporcionar uma ajuda, uma solução, faça. Faça. Porque eu não tô falando o que você tem que fazer pensando naquilo que você vai receber. Mas eu sou uma pessoa experiente em relação a isso daí. E faça que você não tem nada a perder. Você recebe uma, duas, cinco, dez vezes mais quando você faz de coração, de verdade, pra outras pessoas. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, tá? Lembre-se que tudo na vida é uma fase. Tudo é passageiro. Então, tudo isso daqui vai passar. É somente um estágio. Então, vamos viver da melhor forma. Porque cada minuto é uma dádiva, né? É uma esperança, né? Um momento único que não volta mais. Deus abençoe. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.